Atenção, porque estão me chamando aqui. Sim. É o seguinte. Eu recebo a informação que muita gente tá dando opinião no YouTube sobre o caso do idoso que tá atravessando a faixa de pedestre. Que um lado, o sinal ficou vermelho para os carros, ele atravessou. Quando ele vem atravessando a outra metade, o sinal tava aberto para os carros, foi onde o carro pegou ele. Tem gente querendo dar opinião. Foi assim, ele tá atravessando. Preste atenção. Tá atravessando. Na hora que ele tá atravessando aí o sinal tá verde pro carro. Mas tem gente dizendo não dava pro motorista frear, não? Vamos no YouTube? Estão me chamando aqui no YouTube. Cadê produção? Bota aqui o YouTube. Cadê? É. Aqui tem assim, ó. Independentemente do sinal aberto ou fechado, dá direito ao motorista matar? A Cristiane pergunta. A Maria do Carmo diz. Mas, pelo amor de Deus, custa de uma maneira, ou seja, ela que estava determinando, entendei, pra passar. Alguém, pode dar só opinião sobre esse caso. Samuca, mesmo assim, o sinal aberto, o motorista dava pra ter ter o quê? Ter dívida? Ou ter parado, né? Ele botou ter dívida. Ter dúvida, né? Ah, é ter dúvida, é isso aí. Ter, é... Esse motorista que atropelou o senhor deve pagar por esse crime, mesmo se o sinal tivesse aberto. Dava muito bem ter reduzido a velocidade. Meu pai, quando dirigia, desviava até um rato, se fosse possível. É, muita gente tá dizendo que dava pra ele, pra ele frear, pra ele desviar. Tá entendendo aqui? Rubieri, Samuca, o motorista teve culpa sim. É impossível o motorista não ver uma pessoa passando na faixa de pedestre. Não importa se o sinal estava verde ou vermelho, o pedestre tem sempre prioridade. Bacana, eu tô gostando de vocês comentando que é assim que eu quero. Eu não quero condenar ninguém aqui, eu não sou o dono da verdade. Eu sou um simples ser humano, sou eu de falha, apresentador, que eu divido com vocês, viu? Olha, o Gilson botou, isso é um absurdo, Samuca. Não é porque tá verde pro motorista que tem direito de passar e bater no idoso. É, dava pra ele desviar, não dava? Aí o Antônio Gomes disse, bom dia, Samuca, dava pra ele ver. Outro botou, ele deveria ter parado. Denilson disse, na faixa de pedestre, o pedestre tem VEs. Samuca, estava com saudade de tu. E tu deu, eu não dei nada, eu tô aqui. Eu tava com saudade de você também, viu? Obrigado, viu, Wagner. É, Fátima Gonçalves, não falou, não é isso, não, aquela que é. Ah, na faixa de pedestre, o pedestre tem VEs, foi o Denilson Martins que falou, eu já tinha lido. É, a Vilma botou, Samuca, o motorista está errado. É Vilma da cidade de Areia. Alô, cidade de Areia, obrigado, Areia. Não é? Samuca, temos que dirigir sempre com atenção. Olha, eu queria, eu queria pedir ao motorista, motorista, você que tá ouvindo, dá uma ligada, dá uma ligada, motorista, pra cá. Eu queria, você do Escavo Vermelho, dá uma ligada pra cá, a gente vai te atender, vou falar com você no ar, a gente não vai aqui maltratar ninguém. Eu não sou juiz, não sou delegado, eu não tenho poder de polícia, apenas eu sou um apresentador, queria ouvir você, você esclarecer, o que é que houve. não deu pra frear, não deu pra desviar, matou o povo do homem lá. Hoje a família, né, oi, Patrícia, eu quero falar com Patrícia, Patrícia, sobrinha do idoso, eu, ô, Patrícia, eu quero lhe agradecer, Patrícia, tá me ouvindo, Patrícia? Quem chamou, boa tarde. Boa tarde, Patrícia, eu quero lhe agradecer demais, pela confiança, por você ligar, até pra esclarecer, porque é importante isso, pra quem tá assistindo. pode contar, Patrícia, como foi, se você tá com alguma informação, pode falar, Patrícia. Samuca, a informação que foi chegada pra mim, no sábado, pela manhã, que meu tio tinha sido apropelado, e essas imagens que você está passando aí agora, foi a que vieram pra mim. Eu não tenho informações que foi o motorista que socorreu, eu sei que foi a usa, eu estava trabalhando, certo? Quando chegou as suas informações pra mim, e que ele foi pra o trauma no estado grave, já foi sair do local entubado, e estava passando por procedimento cirúrgico. Então, eu gostaria de fazer um apelo, como eu sei que o seu programa é de confiança, que o motorista, ele entrasse em contato com a família, pra gente esclarecer, se ele que estava errado, se é a questão da CEMOB, enfim, foi uma vida que não vai trazer mais, e a gente está aqui sentindo a perda, era uma pessoa muito boa, né, você vê que ele estava aí na faixa de pedestre, estava no direito dele, e a gente precisa esclarecer o espaço. Então, eu estou ligando, abrindo esse espaço no seu programa, e eu gostaria que alguém se responsabilizasse, porque ele estava certo, pelas imagens que ele estava na faixa. se não estivesse na faixa, dizia o pedestre que não está na faixa. Mas ele estava na faixa, ele estava no direito dele. então, eu agradeço esse espaço. Isso, por você ligar, e você disse uma coisa interessante, teve gente que disse, não, o motorista não tem culpa, porque o sinal estava aberto. Mas ele estava na faixa de pedestre, e a gente já vê, que ele já estava na segunda faixa, para terminar, na penúltima, na penúltima faixa, aí o cara pega ele na penúltima, não dava para, repare, na penúltima, aí agora, e agora, só faltava, ele já estava botando o pé, já terminando a penúltima faixa. Como o Batata disse aqui, até Batata questionou, não dava para ele ter freado, não dava para ele ter dado uma desviada, e tem muita gente questionando isso, não é Patrícia? Samuca, eu tenho a aplicação, a gente sabe que todo mundo que tem a CNH, passa por todo um processo, independente se o sinal está aberto ou não, a gente sabe que tem alguns pedestres que avançam, mas eu creio que não foi o caso dele, ele estava na faixa, ele era uma pessoa consciente, orientada, certo? E assim, como a gente sabe, toda pessoa que dirige, quando um pedestre a gente vê de longe, a gente vai amenizando a embreagem, e vai diminuindo a velocidade. É tudo o que você pode ver aí nas imagens, que ele já está perto da calçada. Eu tenho que não ter justificativa para dizer assim, ah, não deu tempo de frear. Quer dizer, não é uma pessoa de baixa estatura, que não dê para não visualizar. Então, ele poderia ter freado antes, eu não sei se ele estava distraído, não sei o que foi que houve, então a gente precisa esclarecer esses fatos, entendeu? Ô Patrícia, inclusive, observando, o seu tio, ele está andando rápido, ele não está tão lento não, ele está também andando rápido, quer dizer, já é um ponto positivo, no caso, para seu tio, que se ele estivesse andando devagar, eu pensei, não, mas ele estava muito devagar. Não, ele estava atravessando, e estava em passos rápidos, não estava lento, olha só, a imagem, mas ele está, olha, a passada dele é longa, dava para ter desviado, cara. Patrícia, muito obrigado, os nossos sentimentos, a toda a família, Patrícia. Pessoa, eu estou aqui, agradeço esse espaço, espero que o motorista, ele entre em contato com o seu programa, e procure, entrar em contato com a família, a gente precisa esclarecer esses fatos, porque são uma vida. É isso aí, é verdade. E eu peço, faço um apelo também, aí já aproveitando o estejo, que os motoristas prestem atenção, e os pedestres também, eu acho que é um conjunto, o trânsito é um conjunto, de forma de pedestres, de motoristas, que todo mundo tem que andar, no seu espaço, na sua linha, e com bastante atenção, porque a gente pode evitar, esse trânsito de transtorno, para a família, que se perde uma vida, para a pessoa que está dirigindo, que vai estar com a consciência pesada, e a gente consegue amenizar, então deixo aí meu apelo, no seu espaço, Tchamuca, muito obrigada, viu? Obrigado a você, Patrícia, pode contar com a gente, com esse programa, e o motorista estiver assistindo, cara, pode ligar, motorista, você pode ligar e dizer, olha, é o seguinte, eu não vi, não deu para frear, não deu para desviar, dê sua versão, não tem problema nenhum, aqui a gente não está para atacar ninguém, quem resolve o problema é a justiça, a gente não faz perícia, a gente não é delegado, a gente não pede a prisão de ninguém, nem manda prender, nem temos o poder de prender, nem de soltar, não, a gente apenas faz um programa jornalístico, levando a informação, para quem está assistindo, e as pessoas que estão assistindo, tirarem as suas conclusões, tá? O sepultamento do cidadão será hoje.